Ainda, Vidal Pega a visão, Lucas famosinho no YouTube É outra parada, entendeu? Nessa vida, Luca, não posso me apaixonar Eu sou revoltado com amor Repara minha cara de tralha Portando um fininho maciço Pique do Orlando, jogador Mas não compara a criminalidade A genialidade E sim o mano que tá de maldade Que tenta contra a nossa vida Temos que aproveitar Que nela nó tá de passar Eu vou chegar de cavalinho Então de milho e duque O uísque nó tem todo dia Como de costume A nossa fé em Jesus Cristo Que me deixa rude E nó vai chegar fortemente Esmagando tudo Passei por nosso fogo Vim do fundo do poço Hoje eu quero ouro Sou mais um pobre ou louco Por toda a família a peca não desiste Perseverança sempre e depressão não atinge Longe do sofrimento, sorrisos e uísque Sabe a cor da faixa A canta e far beat Melhoria sempre sendo conquistada Manca de fofoca não te leva a nada Fé no objetivo que tu quer em casa Comprar o que quiser, comer comida a cara Fortes são aqueles que estão na luta Que não desistiu por nenhum filha da puta Se eu tiver caído os criar me puxa Os de infância são os que te ajudam Brutei na base do PK tinha várias piranhas De biquíni rebolando e fumando maconha Sessão dos faixa preta das planas que amam Convidei pro estúdio que o teu gravo mama Os falso que não acredita tá pedindo feat Enquanto eles perdem tempo nós fabrica hits Os dólar caiu na conta minha tropa de viz Escolhe hoje, tá alto, cartão sem limite Se tá mandado, os cria já percebe Oh, aqui é só sem amor, os moleque é sete Oh, se tá mandado, os cria já percebe Oh, aqui é só sem amor, o moleque é sete Tentaram me atrasar, mas não conseguiu nada Eu e Fuga te buscamos na porta de casa Peito organiza a resenha com várias safadas Só blogueirinha que faz publi de diversas marcas PK estourou a música na penha Estão da gaiolinha, Selva toca sempre Ele não entende, só vê que nóis tá na frente Fazendo som e cedão trabalhando constantemente Sabe que eu tô no pique, que é diferente 150 ou 170 é o BPM Na minha base geme, na king size treme Ela faz o reverse, por isso volta sempre Gosta muito de tralha, pro da VIP ela rende Sorriso chamativo, tô com prata no dente Sorriso diferente Let's go Crime rola na RJ, ela vem jogando a chata Não ligo pra fofoca, eu tô focado Para o mano agora, quer vir parar do meu lado Só quem tava comigo vai fumar meu baseado Eu tô cansado De quem quer ver me espera e vem babar meu ovo Tô pouco me fudendo, eu penso em mano louco A tropa tá podendo, a tropa tá com torro No set e dois cria essa sessão de ponto E ela vem pra jogar no rabentão E ela pede pra ir forte com pressão Na tropa do homem só sobe balão Bala 12 anos, red só com bão E ela vem pra jogar no rabentão E ela pede pra ir forte com pressão Na tropa do homem só sobe balão Bala 12 anos, red só com bão Sobe na favela e dá pra criminoso Sabe que em perigo o fude é mais gostoso Chega de caô, só entra no Volvo Porque o complex só nós dois não soube Nessa vida louca não posso me apaixonar Eu sou revoltado com amor Repara minha cara de tralha portando um fininho maciço Rique do Orlando jogador Mas não compara a criminalidade, a genialidade Esse irmão mano que tá de maldade Que tenta contra nossa vida Temos que aproveitar que nela nó tá de passagem Nessa vida louca não posso me apaixonar Eu sou revoltado com amor Repara minha cara de tralha portando um fininho maciço Rique do Orlando jogador Mas não compara a criminalidade, a genialidade Esse irmão mano que tá de maldade Que tenta contra nossa vida Temos que aproveitar que nela nó tá de passagem Nessa vida louca não posso me apaixonar Eu sou revoltado com amor Repara minha cara de tralha portando um fininho maciço Rique do Orlando jogador